Uma sondagem da Fecomércio Paraná e do Sebrae Paraná revela que 81,3% dos consumidores paranaenses pretendem presentear parentes ou amigos nesse fim de ano. O percentual está acima dos 78,8% registrado em 2022. Com um ticket médio de R$ 337,96, os gastos dos paranaenses devem ser 4,8% maior este ano. Em 2022, a média de gastos com presentes foi de R$ 322,36. Grande parte dos consumidores, 33,8%, vai gastar entre R$ 201 e R$ 500 na compra de presentes. 27,1% vão presentear entre R$ 101 e R$ 200. E 22,1% pretendem gastar somente até R$ 100. Os que planejam investir um pouco mais, entre R$ 501 e R$ 1.000, somam 11,7% e 5,3% vão gastar mais de R$ 1.000 em presentes. Já tem em mente o que vai comprar, se vai ser para neto, pessoal da família? Eu vou dar em dinheiro para os meus filhos, dá tudo em dinheiro. Vai dar tudo em dinheiro, daí a pessoa compra o que ela quer? É, compra o que ela quer. Melhor do que escolher o presente? É melhor, né? Porque pelo menos eu compro o que eles querem, né? A gente compra uma coisa que não é do gosto, e fala, ah, eu queria isso, aquilo, então... Então eu dou em dinheiro e a gente compra o que eles querem. Não vou presentear ninguém, eu que tenho que ganhar o presente dos meus netos, dos meus filhos. Hoje o senhor quer ganhar, né? Hoje eu já dei bastante presente para eles, agora eu tenho que dar para mim. Então não vai presentear, quer ganhar os presentes? É. Com certeza. Já pensou o que vai comprar para a família? Ah, por enquanto eu não escolhi ainda o presente, eu estou pensando em comprar ainda. Ainda está pensando o que vai comprar? Exatamente. E o senhor tem ideia, assim, de quantos o senhor pretende gastar nesse Natal como presente? Ah, eu creio que eu vou gastar na média dos 500 reais. 500 reais. Exato.